Operação policial no bairro Parque Fraternidade prendeu quatro pessoas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Um dos suspeitos era foragido da justiça. O Miguel Brás tem informações dessa operação policial. Momento que nós estamos aqui, 11h59, na hora que você começar a falar vai ser meio-dia, Miguel. Bom dia, boa tarde pra você, informação do Fraternidade. Ei, Nico, bom dia, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esta operação foi na tarde de ontem no bairro Fraternidade. De acordo com a polícia militar, uma equipe fazia um patrulhamento pelo bairro para prevenir os crimes violentos quando foi informada de que os quatro suspeitos utilizavam a casa para o comércio de entorpecentes. A polícia foi pra lá e descobriu que trata-se de um imóvel que pertence a um líder de uma gangue que está preso e que esta casa foi incendiada há poucos dias por integrantes de uma gangue rival. Então a polícia foi para o local, encontrou essas quatro pessoas e apreendeu uma pistola calibre 7,65, municiada com seis cartuchos intactos, três porções de maconha, três porções e 23 pedras de craque, seis aparelhos celulares e 251 reais em dinheiro. A polícia ainda apurou que essas pessoas presas são moradoras do bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. E durante os trabalhos descobriu que contra uma delas, na verdade, dois homens e duas mulheres presas, que contra uma das mulheres, haviam mandado de prisão expedido pela justiça. Porém, não foi especificado por qual crime ou quais crimes. Em síntese, todo o material e os quatro envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Nico, esta operação foi na tarde de ontem no bairro Fraternidade, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. Está dado o recado, né, Miguel? A polícia colocando ordem aí, né? É, a gente começou contando dessa guerra aí que provocou duas vítimas e enxonim de cima, né? E agora nós estamos falando de outra guerra também, que é mais próxima da gente aqui, no nosso querido Fraternidade. É, Miguel. Mas a polícia segue trabalhando, né? Segue trabalhando, né? Eu não sei se seria utopia, né? Mas a gente imagina um dia, um balão geral que não tenha esse tipo de noticiário, né? É que a gente vai falar aqui só de coisas boas, né? É, instituições que estão sendo bem mantidas pelos governos, né? As escolas que têm os alunos com notas bem aprovadas no Enem, passando para faculdades, faculdades sendo instaladas nas cidades, né? É, mas é um sonho, é um sonho. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado. Depois você volta aqui no Balanço Geral. Miguel Brás. Obrigado.